Pessoal, bom dia a todos, bom dia a todas, é muita satisfação a gente começar aqui agora o Jota Fest 2020, né, que tá com uma programação super especial, uma programação que discute os principais temas, né, da atualidade, do jornalismo, com convidados muito bacanas, então convido todo mundo para acompanhar as mesas e que vão acontecer ao longo de todo o dia. Antes da gente começar, eu queria fazer um agradecimento especial aos colegiados do curso de jornalismo, professora Yara, professor Getúlio, professora Adriana, ao Jornal Marco e às professoras do Jornal Marco e do Colab e a todos os monitores também, né, e agora eu vou passar a palavra para o nosso diretor da Faculdade de Comunicação e Artes, professor Mosair Salomão, que eu agradeço muitíssimo, né, ele ter aceito o nosso convite para fazer essa mediação, agradeço a Patrícia Campos Melo, né, que é uma figura especialíssima no jornalismo e peço para que vocês marquem nas redes sociais, quem for compartilhar, enfim, o evento, os perfis, né, o arroba jornalismo PUC no Instagram e o arroba colab PUC Minas no Twitter. Então, agradeço muitíssimo ao nosso querido professor Mosair e passo nesse momento a palavra a ele. Bom evento para todos. Eu que agradeço, Viviane, demais o convite, uma honra, é sempre bom estar aqui nesses momentos em que a gente traz assuntos que são extremamente importantes para a cidadania, para a democracia, e eu acho que é um acerto, assim, efetivo a realização, primeiro do J-Fest e depois a abertura do J-Fest com a nossa colega Patrícia Campos Melo. Dizer que a faculdade, assim, ela está, nesses dias 21 e 22, com o trabalho intenso dos colegiados, dos MDE, dos coordenadores de curso, especialmente aí, comandados pela professora Viviane, chefe do departamento, com uma série de atividades aqui no J-Fest, no PP na Veia, na Virada RP, de muita qualidade e discussões extremamente contemporâneas e relevantes para esse momento atual. Eu ia abrir dizendo assim, olha, a gente queria estar presencialmente, mas isso tem sido reiteradamente dito há sete meses, desde o início da pandemia, mas, assim, já é pressuposto, a gente queria muito estar aqui, que tudo isso estivesse acontecendo presencialmente, mas é o possível. Então, eu passo já, o nosso tempo é curto, a agenda apertada, em função dessa maratona hoje, dos dias 21 e 22, eu passo a apresentação da Patrícia Campos Melo, desde já agradecendo muito, e ressaltando aqui a relevância da discussão que ela nos traz e, mais ainda, do papel dela nesse momento em que a gente vê, como eu disse há pouco, a democracia e a cidadania estão colocadas em questão. Então, eu vou fazer aqui a apresentação da Patrícia, que é repórter especial e colunista da Folha de São Paulo. Há 25 anos, cobre relações internacionais, direitos humanos e economia global. Tem aqui uma série de prêmios, é uma jornalista premiadíssima, foi vencedora do prêmio Maria Morse, acabou da Columbia University em 2020, do Prêmio Internacional de Liberdade de Imprensa, do Comitê de Proteção a Jornalistas, do Prêmio Especial de Democracia e Direitos Humanos, Vladimir Herzog, do Prêmio Internacional de Jornalismo do Rei da Espanha, em 2018, do Prêmio de Jornalismo Humanitário do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, do Grande Prêmio Petrobras, do Grande Prêmio Folha e Prêmio Estado. Tem mestrado em Business and Economic Reporting pela Universidade de Nova Iorque, onde recebeu uma bolsa de estudos. Foi correspondente do Washington Post, do jornal Estado de São Paulo, de 2006 a 2010. Fez cobertura sobre crise econômica nos Estados Unidos e cobriu as eleições norte-americanas de 2008, 2012 e 2016 e as indianas em 2014 e 2019. Cobriu a Guerra do Afeganistão em 2009. Desde 2014, vem fazendo reportagens sobre campanhas de desinformação pelas redes sociais para manipular reeleições e opinião pública na Índia, Estados Unidos e Brasil. A partir de 2018, fez uma série de matérias sobre disparos em massa de WhatsApp e outras estratégias de desinformação no Brasil, que levaram a quatro investigações eleitorais e a mudança de regras do Tribunal Superior Eleitoral, que passou a proibir esses disparos. É autora do livro Lua de Mel em Cobain, da Companhia das Letras, sobre um casal de sírios sobrevivendo do cerco do Estado Islâmico, que ela conheceu na Síria. Foi a única repórter brasileira a cobrir a epidemia do vírus ebola em Serra Leoa, em 2014 e 2015. E tudo tão importante quanto isso, ou mais, é mãe do Manuel de 8 anos. Patrícia, bem-vinda, é uma alegria ter você conosco aqui. Muito bom dia. Muito bom dia, professor Monsair. Bom dia para a professora Viviane também. Eu queria agradecer, é uma honra enorme fazer essa fala aqui no JotaFest. Eu gosto muito de Minas, gosto muito da PUC, fico super feliz dessa oportunidade. Queria parabenizar vocês, porque é impressionante as pessoas incríveis que vocês reuniram depois de mim. Hoje tem uma agenda aí sensacional de palestrantes. e eu queria começar dizendo que a gente vive um momento muito particular da história do Brasil e do jornalismo, né? Porque é ao mesmo tempo em que, desde a redemocratização, que os jornalistas e o jornalismo não enfrentavam desafios tão grandes, fazia muito tempo que não se reconhecia e não se revalorizava o papel do jornalismo. As pessoas, nós, a sociedade, a gente começou a se dar conta, como há muito não se fazia, da importância de você ter uma imprensa livre e independente, e do papel da imprensa. Eu vou começar por um episódio que acho que vocês devem lembrar, que foi no final de maio, os principais veículos de imprensa do Brasil, TV Globo, Jornal Globo, Jornal Folha, Jornal Estadão, acho que Estado de Minas também, resolveram fazer um ato ali que era impensável, que foi tirar os seus jornalistas, seus repórteres, das coletivas que havia toda manhã ali no cercadinho do Palácio do Alvorada, né? Eram coletivas improvisadas do presidente Jair Bolsonaro, e eles resolvaram que não iam mais mandar seus profissionais, porque não havia segurança. Simplesmente existia um clima de hostilidade crescente, ataques de apoiadores do presidente Bolsonaro, incentivados pelo presidente Bolsonaro, e as empresas falaram, olha, não dá mais para mandar nossos profissionais, né? Isso estava ficando insustentável, e deixaram de mandar. Essa decisão foi uma decisão única depois da redemocratização, porque eram os veículos abrindo mão de uma cobertura que era supostamente muito importante, né? Você todo dia estar lá com seus repórteres para aproveitar uma oportunidade de fazer perguntas para o presidente, mas o nível de insegurança era tal que isso não foi mais possível. Isso aconteceu um pouco depois de outro episódio, que é muito simbólico do que a gente vive hoje, que foi no dia 3 de maio, em uma das manifestações que houve, manifestações a favor do presidente Jair Bolsonaro e também contra o Congresso, contra o Supremo Tribunal Federal, que o fotojornalista Dida Sampaio, do Estadão, ele foi esmurrado, empurrado, agredido, chutado por apoiadores do presidente. O presidente, naquele momento, não condenou o ato, né? E isso mostrou que toda essa retórica anti-jornalismo, anti-imprensa que a gente vem vivendo desde o início do governo, ela tem consequências na vida real, né? Essas coisas transbordam para a vida real. Se você fica o tempo inteiro dizendo que a imprensa é fake news, que a imprensa é inimiga do povo, você vai criando um ambiente no país em que agressões abertas a jornalistas são não só autorizadas, como estimuladas. E, ao mesmo tempo em que a gente vive esse momento muito difícil, né? Quero lembrar também um episódio um pouco mais recente de quando o mesmo presidente Jair Bolsonaro disse a um repórter do Globo, entre dentes ali, que tinha vontade de dar uma porrada na boca dele. E, ao mesmo tempo em que a gente vive esse clima de hostilidade, a gente vê a importância do jornalismo em meio à pandemia da Covid-19, né? Acho que essa pandemia, esse desastre, essa catástrofe humanitária que a gente vive no mundo e, principalmente, no Brasil, que tem o segundo maior número de casos, mostrou a importância de você ter repórteres, né? Pessoas que vão lá, que gastam sola de sapato, que vão nos hospitais ver como é que está o atendimento, que vão ver o orçamento do governo, ver o que está faltando, como é que está sendo usado o dinheiro, ver os medicamentos e mostrar isso para a população, né? Isso não é uma coisa que você consiga em blogs de direita ou de esquerda, né? Blogs partidários ou opiniões, é uma coisa que exige reportagem, né? Exige esforço. E isso foi reconhecido pela sociedade, você tem várias pesquisas mostrando que houve uma revalorização, aumentou a credibilidade da imprensa neste momento em que a imprensa é mais alvo de ataques. É um momento paradoxal. E eu acho que a gente tem uma opinião, uma oportunidade muito grande nesse momento de aproveitar esse ganho de credibilidade no meio da pandemia e no meio da crise política, que agora está amainando um pouco, mas a gente sabe que está sempre à espreita, para fazer jus a esse ganho de essa recuperação de credibilidade. E como é que eu acho que a gente pode fazer isso? Transparência é uma das primeiras, das principais maneiras da gente fazer isso, né? Costumo dizer, a gente, eu, vocês, eu não sei como é que um cirurgião cardíaco abre o tórax de um paciente, vai lá e faz uma sutura no coração, a gente não sabe, a gente não tem obrigação de saber, né? Da mesma maneira, ainda que pese que a complexidade é muito menor, as pessoas não sabem como é feita uma reportagem, como é que a gente chega nas fontes, como é que se faz a checagem de informações. Então, eu acho que é um momento que a gente visite nossa cozinha, né? Venha aqui ver que não tem barada, não tem rato, venha aqui ver como é que o jornalista trabalha, né? Como é que a gente reúne informações para ficar claro que não é simplesmente sentar no computador ou ficar em frente à câmera ou internet, que seja, e falar alguma coisa. Então, acho que quanto mais transparente a gente conseguir ser, explicando como são feitas as reportagens, como a gente chega nas fontes, como a gente reúne as informações, quem é que está escrevendo as reportagens, né? Quem são as pessoas? Isso pode ajudar a gente a consolidar esse ganho de credibilidade, nesse momento cada vez mais importante. Porque hoje em dia a gente vê, da mesma maneira em que vocês devem ter lido, houve um número crescente de livros recentemente, sobre como as democracias estão morrendo, né? Como hoje em dia você tem um modelo de erosão democrática, que é muito diferente do clássico golpe de Estado. Você não tem ali necessariamente um cabo, dois soldados pedindo fechamento do Supremo, cassação de políticos, uma ditadura militar. Você tem uma erosão democrática por dentro, usando as próprias ferramentas democráticas para você ter um autoritarismo insidioso. E do mesmo jeito, a censura também não é como a censura clássica, muitas vezes. Você não tem a figura do censor na redação do jornal, na TV, dizendo, olha, isso aqui você pode publicar, isso aqui você não pode. O jornal publicando o poema de Camões, porque não pode publicar o que gostaria. Você hoje tem outras armas de censura imprensa menos óbvias, mas igualmente poderosas. Uma delas é intimidação a jornalistas, que a gente tem visto. Mulheres são alvos preferenciais, a gente já viu isso, são muitas as mulheres jornalistas que têm sido atacadas, eu citaria principalmente a Miriam Leitão, Vera Magalhães, Constança Rezende, Marina Dias, são inúmeras, e que são constantemente atacadas, não por seu trabalho. Se uma pessoa disser para a gente, olha, sua matéria é uma porcaria, isso é do jogo, não só é do jogo, como é muito necessário, o leitor é nosso patrão, o telespectador é nosso patrão, eles devem, podem e devem, dar suas opiniões, dizer que gostam, que não gostam, se a gente errar, a gente tem que corrigir, e não só isso, a gente tem que se responsabilizar, eventualmente pagando indenizações, reparando algum dano jurídico. Mas o que é feito hoje não é isso, eles não dizem simplesmente só a matéria ruim, eles dizem, se for uma mulher jornalista, ah, você é velha, você é gorda, você oferece sexo, o seu marido, alguma coisa, eles ameaçam a família, eles expõem o endereço da pessoa, também nossos colegas, homens, também estão sofrendo esse tipo de intimidação, é que com as mulheres, é sempre uma magnitude maior, um grau de agressividade bem maior. E isso funciona, sim, como uma espécie de censura diferente, porque toda vez que a gente vai fazer uma reportagem investigativa, você para para pensar, qual que é a consequência dessa reportagem para a minha família, para mim, para a minha vida pessoal, para o meu bem-estar psicológico, não somente você tem que pensar quando você está fazendo uma reportagem, eu tenho que checar a informação, eu tenho que ouvir os dois lados, procurar as fontes de primeira mão, você tem que pensar qual é a consequência dessa reportagem, não só para mudar coisas na legislação e tentar, a gente ainda tem essa ilusão, tentar melhorar alguma coisa, aumentar a responsabilização do governo, mas também vai ter essa consequência sobre as nossas vidas. Isso, obviamente, nenhum governo gosta de jornalista, jornalista chato, jornalista checa, a jornalista contradiz, questiona, isso não é uma novidade, mas o que sim é uma novidade é o grau que essas intimidações estão acontecendo e a personalização, é muito direcionado a veículos específicos, pessoas específicas, e isso não é só em Brasília, ou em São Paulo, ou na mídia nacional, isso vai se repetindo em todas as esferas, você empodera governantes ou legisladores municipais, estaduais, para terem esse tipo de comportamento em relação aos jornalistas, terem que fazer esse tipo de agressão. Além disso, ao lado disso, desse tipo de ataque, de intimidação, você tem também dois outros grandes desafios, um deles é o de modelo de negócio do jornalismo, a gente sabe há muito tempo que são poucos os veículos que conseguem serem viáveis financeiramente na internet, porque hoje em dia a grande parte da receita de anúncios online fica com as grandes plataformas, diria que quem conseguiu achar um modelo realmente sustentável foi o New York Times, o Financial Times, mas todos os outros veículos estão aí lutando, e ao mesmo tempo você tem uma pressão financeira do governo também, que não só tentou implementar várias medidas provisórias que afetam diretamente a receita dos jornais e das TVs, como está, por exemplo, tirando anúncios públicos dos veículos críticos, a TV Globo é um bom exemplo, apesar de ela ter a maior audiência, hoje em dia a maior parte da propaganda oficial do governo vai para TVs que têm menor audiência, mas que são menos independentes e críticas, também outros veículos tiveram esse corte, e também há uma pressão do governo sobre anunciantes privados, tanto publicamente, isso já foi feito várias vezes pelo Twitter ou em entrevistas, como nos bastidores, de pressionar, olha, vocês, empresários, não anunciem nesses veículos que não são patriotas, que é uma percepção equivocada da função do jornalismo, infelizmente, não é agradar a função do jornalismo, a função do jornalismo é questionar, e esse sim é o trabalho bem feito. Então, é um momento muito importante, porque você tem esse tipo de desafio, uma hostilidade do governo sem precedentes, de novo, sempre dizendo, não é que outros governos não tenham sido críticos ou hostis à imprensa, isso é constante, faz parte da natureza do relacionamento entre governos e mídia, mas o grau que a gente tem hoje e o nível de violência é sem precedentes. Então, você tem a intimidação, você tem um problema de sustentabilidade financeira dos veículos, que é muito importante, para você ser independente, você precisa ser saudável financeiramente, ao mesmo tempo em que a Covid-19, crise política, mostraram o valor do jornalismo, é uma situação até paradoxal, porque é um momento que a gente pensa, nossa, é mais difícil, muito mais difícil ser jornalista hoje, a gente enfrenta esse tipo de agressividade, uma coisa que não estava presente há muitos anos, mas ao mesmo tempo existe um sentimento de que, olha, é muito importante o que a gente está fazendo, se a gente não continuar nosso trabalho de forma independente, questionando, investigando, quem vai fazer isso? Não são blogs partidários, não são veículos de opinião, é importante esse papel do jornalismo, então isso dá uma certa esperança renovada, assim, muitos de nós a gente estava questionando, será que serve para alguma coisa esse trabalho que a gente está fazendo? e agora a gente entende que acho que sim, talvez eu esteja sendo um pouco ingênua, mas assim, eu tendo a pensar que sim, que eu acho que dá para fazer uma diferença, e eu fico muito feliz, eu vejo isso nos estudantes de jornalismo, as pessoas muito animadas, muito esperançosas de que o trabalho de vocês, o nosso trabalho, vai fazer uma diferença, é um momento importante para o jornalismo, e eu queria dizer que eu fico muito contente de ver tantas, tantas pessoas, tantos estudantes tão qualificados, tão, com tanto sangue nos olhos, como a gente diz, querendo fazer esse trabalho mesmo nesse momento muito desafiador. Eu posso falar muito, assim, poderia continuar falando aqui bastante tempo, mas eu acho mais bacana abrir para perguntas para vocês, falarem, perguntarem, a gente interagidos sobre os assuntos aí que interessem mais para vocês, tudo bem, professor? O que que você acha? Não, achei ótimo, obrigado pela fala. Fiz uma fala curta, fiz uma fala curta, porque eu acho que a gente é mais legal, né, ver o que que os alunos querem conversar. Muito bem, tá bom, então, Patrícia, se você me permite, eu queria começar com uma pergunta, enquanto isso, para fazer um esquenta aqui com os meninos, porque a gente já começa a receber perguntas aqui, exatamente sobre o livro, A Máquina do Ódio, notas, notas de um repórter sobre fake news, mas assim, a leitura, quanto mais eu ia avançando na leitura, para mim, vinha uma síntese ali, que eu acho que é muita síntese desse momento que a gente vive, não só em termos da comunicação, mas da própria sociedade brasileira. A professora Ivana Bentes, da UFRJ, ela fala uma coisa que a gente tem que relativizar, mas que é um sentimento, acho que é mais um sentimento do que racional, quer dizer, o Brasil vem sendo desinventado, né, aquele Brasil cordial, aquele Brasil amigo, mas a pergunta que eu quero, assim, a síntese que eu vejo no seu livro é essa postura agressiva, uma barbarização das relações, e eu uso isso público em termos midiáticos. Enfim, como o jornalismo, que a gente também não pode, claro, você de algum modo trouxe essa questão hoje aqui, a gente não pode olhar para trás e ver também que a história do jornalismo é uma história heroica do bem, não é? Infelizmente, não foi exatamente assim, mas como reagir a isso? Como é que o jornalismo, estou dizendo jornalismo dito tradicional, massivo, pode reagir a esse canto minadíssimo, né, de tanta barbárie, de tanta agressividade da qual você, inclusive, foi vítima direta? Excelente pergunta, gostei muito, o Brasil está sendo desinventado. Eu acho que em nenhum país a imprensa conseguiu achar uma maneira de cobrir esses novos líderes populistas digitais, né, que são líderes populistas que usam as redes sociais, a internet de uma forma muito eficiente para manipular o debate público, os jornalistas, a gente não conseguiu achar a maneira melhor de cobrir esses líderes, sem a gente simplesmente se tornar megafone de factoide, né, porque hoje em dia eles têm um poder muito grande de determinar o que é notícia e o que não é, né, assim, ao você lançar essas declarações muitas vezes racistas ou sempre agressivas, né, que geram aí uma reação muito acalorada nas redes, eles pautam a imprensa, a imprensa fica falando daquilo o dia inteiro em vez de falar do que importa, em vez de falar olha, tem gente que não está conseguindo receber o auxílio-desemprego, o crescimento ainda não, por que o crescimento ainda não embalou, etc, assim, coisas realmente importantes, a gente tem ficado prisioneiro desse tipo de manipulação, né, muito eficiente, e se a gente pensar a coisa do, parece assim, se você olha na internet, parece que destamparam uma panela do ódio, o bueiro do esgoto, porque você fala que gente é essa, né, que senta na frente do computador ou fica no celular e fica despejando esse monte de bile, de ódio, isso, se a gente pensar, outros populistas sempre usaram isso, você tentar galvanizar a população em torno de um inimigo comum, você tem isso na Europa muito frequentemente é ou imigrante ou ou muçulmano, nos Estados Unidos você tem o hispânico ou agora é o socialista, os democratas socialistas, no Brasil é o comunista ou agora você tem piores ainda, o pedófilo, né, então você usa esse inimigo comum para formar uma coesão entre os seus apoiadores e as pessoas ficam só ali destilando ódio contra esse inimigo comum em vez de questionar o que está acontecendo e para isso as redes sociais são excelentes veículos, né, para você fazer esse tipo de coisa. Então, eu acho que um dos desafios que a gente tem hoje é como cobrir esses líderes populistas digitais sem simplesmente ser instrumentalizado por eles, né, sem simplesmente fazer exatamente o que eles querem que é fazer cortina de fumaça, desviar o assunto. Então, assim, enquanto a imprensa inteira está falando do Golden Shower ou nos Estados Unidos do, ah, é desinfetante e cura a Covid, tem coisas muito importantes que não estão, sei, a energia é perdida nisso, né. Então, eu acho que uma das coisas que a gente tem que aprender a fazer é cobrir notícia falsa, né, ou informação falsa e declarações homofóbicas, racistas, contextualizando sempre, contextualizando no título, na chamada, né. Então, assim, eles falam que é o sanduíche de verdade, que, assim, como é que você cobre isso? Do jeito que a gente cobre hoje, a gente acaba amplificando esse tipo de coisa, porque a pessoa lê lá, fulaninho diz que cloroquina cura em 100% dos casos, aí só está lá embaixo, olha, não, mas na verdade, estudos, não é, porque as pessoas não leem o resto, ou você só vê a chamada na TV, na internet, então a gente tem que achar uma maneira de tornar essa contextualização muito clara e muito direta ali, já no início, senão a gente acaba simplesmente espalhando. Tem um estudo que saiu agora nos Estados Unidos, de um centro de Harvard que estuda justamente internet e sociedade, e eles mostravam uma coisa que é o principal responsável por disseminar essa tese falsa de que as urnas vão ser fraudadas e o voto pelo correio é totalmente fraudado, que o presidente Donald Trump vem amplificando, é a mídia tradicional, porque a mídia tradicional repercute em tudo que ele fala de uma forma que você até contextualiza, mas está lá para baixo. Então, assim, a imprensa profissional acaba espalhando esse tipo de coisa. Então, assim, por um lado, obviamente, a gente não pode se dar ao luxo de não cobrir essas coisas. As pessoas falam assim, ah, ignora o que a pessoa está tweetando, ignora o que ele fala de absurdo. A gente não pode ignorar porque é o líder de uma nação, né? E muitas vezes as pessoas governam pelas redes sociais. E esse tipo de declaração fala muito sobre ou estratégia política ou mesmo são anúncios de medidas de governo. Mas como cobrir isso sem simplesmente ser instrumentalizado, sem virar megafone de factoide? Tem que contextualizar ali em cima. Fulano diz mentira que tal, né? A gente tem muitos prudidos de chamar mentira de mentira. Mas tem algumas coisas que, assim, né? Não é opinião, é fato ou mentira. Não tem muito. Então, acho que talvez esse seja um dos caminhos. Talvez você tenha mais ali... Acho que a academia tem muito... Vocês se aprofundam muito mais nas coisas, né? Então, acho que vocês têm mais a contribuir. Mas acho que essa é uma das coisas que a gente poderia melhorar. Tá certo. Olha, vou fazer aqui duas perguntas de uma vez, porque aí a gente vai blocando as perguntas. A primeira é do João Vitor Pena. Ele diz o seguinte, Patrícia, se puder, fale um pouco mais sobre a questão da opinião no jornalismo, tá aí na tela, por conta de represálias e do julgamento social. Muitos jornalistas têm medo de se posicionar. A seguinte é do Guilherme, que diz o seguinte, olha, sobre os anúncios, lembrei do Sleep Giants, que faz algo semelhante, mas no sentido de alertar os anunciantes para sites de desinformação. Qual a sua opinião sobre esse movimento, o Sleep Giants? Então, vou começar pela primeira. Jornalista se posicionar. Eu posso falar isso porque eu mesma cometi um erro gigantesco, que foi utilizado, vamos dizer. Eu acho que, se você é repórter, você não deve se posicionar nas redes sociais. Se você é colunista de opinião, você é âncora, você é ativista, claro, posicione-se nas redes sociais do jeito que você quiser e saiba que isso vai ser usado contra você. Eles vão fazer ali uma pesquisa de tudo que você já falou. No caso dos repórteres, infelizmente, se a gente se posiciona politicamente, politicamente, o que eu digo é não dizer que horror, um massacre, não sei aonde. Isso é um posicionamento humano. É uma coisa civilização versus barbárie. mas, assim, um posicionamento político, isso, infelizmente, afeta a maneira pela qual as coisas que a gente escreve ou as matérias que a gente faz ou no rádio vão ser vistas pelo leitor, pelo espectador, pelo ouvinte. Isso afeta. Eles vão, isso vai mudar a maneira pela qual as nossas coisas, nossa produção é vista. Isso é muito ruim, a pessoa já desqualifica de cara. Então, assim, eu que fiz isso em uma entrevista em 2013, que me perguntaram sobre posicionamento político e eu, na época, disse, ah, olha, eu sempre fui de esquerda, etc., e eu acho que foi um erro, eu não deveria ter respondido, porque eu acho que a gente não deve se posicionar, eu acho que isso atrapalha, pelo menos, todo mundo sabe que ninguém é 100% imparcial, nenhum veículo é 100% imparcial, isso é utópico. Mas o que que diferencia o jornalismo profissional do jornalismo ativista ou partidário? Pelo menos a gente está tentando ser equilibrado, a gente sai de um ponto de partida em que a gente vai ouvir vários lados, a gente vai checar a informação, vai ouvir o contraditório. Se você já pode ser rotulado, fulaninho é do partido tal, isso afeta todo o resultado do seu trabalho, eu acho, então, isso é uma opinião pessoal, tem outros jornalistas que não, que acham que o jornalista tem que se posicionar, mas eu, pessoalmente, acho que não, a não ser que você seja uma pessoa que escreve sobre opinião, você não deve fazer isso. De novo, não é dizer assim, olha, que absurdo, o massacre, etc, são coisas mais nitidamente políticas. O Sleeping Giants, eu acho o Sleeping Giants um movimento importante no sentido de que você tem a sociedade civil se organizando, né, em relação ao combate à linguagem de ódio nas redes sociais. Então, além do Sleeping Giants, você tem, por exemplo, o Stop Hate for Profit, que foi um movimento organizado pela Liga Antidifamação, que é uma organização da sociedade civil americana, que é contra o preconceito, que conseguiu fazer com que grandes anunciantes parassem de anunciar durante um mês no Facebook por entender que o Facebook não faz o suficiente contra a linguagem de ódio. No caso do Sleeping Giants, você tem uma pressão popular contra anunciantes que anunciam em veículos de desinformação. Eu não sei te dizer se esse é o instrumento mais eficiente, né, esse tipo de boicote. Tem algumas ressalvas, mas eu acho que é muito importante o efeito do Sleeping Giants como uma pressão da opinião pública. Isso funciona, né, isso afeta a receita dessas empresas. E esse é um jeito importante de você se posicionar. Hoje em dia, a gente tem algumas coisas que estão andando, né, você tem um projeto de lei das fake news, você tem uma CPMI, são várias coisas acontecendo porque as sociedades se dão conta de que existe um perigo para a democracia no jeito como as redes sociais funcionam hoje, né, você está disseminando de forma descontrolada desinformação e coisas que podem corroer a democracia. Então, o Sleeping Giants faz parte da organização da sociedade civil para acabar com isso, né, já que não existe uma regulação mais efetiva das redes que se faça uma pressão econômica e isso é bastante eficiente. Muito bem, tem a pergunta aqui do Gus Dávila, ele quer saber o seguinte, qual a maior arma de um jornalista dentro de uma democracia em decadência? Uau! Qual é o nome do autor da pergunta mesmo? Gus Dávila. Gus Dávila. Gus, eu acho que a maior arma de jornalista dentro de uma democracia de uma democracia em decadência? Isso. A informação checada, né? A única maneira que a gente tem de combater esse tipo de desinformação que está minando a democracia, né, que está sendo instrumentalizada por alguns líderes populistas, é a informação de qualidade, a informação checada. Eu não acho que não é censura que vai resolver, não é, o que a gente tem que fazer é, a gente não pode se deixar intimidar, né, é claro que é assustador, né, você enfrentar esse tipo de coisa, mas é uma prova de que esse trabalho é necessário, a gente precisa continuar responsabilizando o governo, investigando, publicando matérias muito bem checadas, assim, e cada vez mais, porque a gente não pode se enganar, estão esperando a gente escorregar, né, qualquer erro, isso vai ser usado para dizer, olha, eu disse que é imprensa, é fake news, então, assim, a melhor coisa que a gente pode fazer é fazer matérias, não parar de trabalhar, fazer matérias cada vez mais bem apuradas, muito bem checadas, e combater esse mar de desinformação que está minando a democracia com isso. Ok. Tem outra pergunta agora, é do Gabriel, do Gabriel Maia, ele diz o seguinte, eu li esses dias que o Brasil, entre 161 países, foi o que mais teve queda na questão da liberdade de expressão, quais são os fatores que acarretam nessa queda? Obrigada, Gabriel, pela tua pergunta, que triste isso, né, pô, a gente pensar, a gente vive numa democracia, né, eu me lembro que no ano passado teve a entrega de um prêmio em Nova York, e como parte disso a gente tinha, era eu do Brasil, mais uma jornalista indiana, um jornalista do Paquistão, jornalistas da Nicarágua e um jornalista da Tanzânia, e eles promoveram um encontro com o vice-presidente americano, Mike Pence, para falar sobre liberdade de imprensa, e na época a gente falou como essa onda, e o presidente Trump é um exemplo, né, de líderes que se voltam contra a imprensa, como isso está inspirando outros líderes a fazer esse tipo de coisa, né, esse tipo de ataque. Eu acho que tem algumas ameaças, a gente pode falar das ameaças econômicas, né, modelo de negócios, temos um problema de modelo de negócios, de muitas empresas de mídia que não conseguem ser sustentáveis financeiramente por causa da internet, hoje em dia, antes você recebia os anúncios, você vendia assinaturas, hoje em dia você faz a mesma coisa, só que você recebe um pedaço muito menor desses anúncios, e assinaturas também não estão sendo vendidas o número suficiente para compensar essa queda de receita com anúncios, né, poucos veículos conseguiram resolver isso, um deles é o New York Times, mas porque é o New York Times em inglês e vende 5 milhões de exemplares aí online, online impressos, acho, então você tem esse desafio de modelo de negócios, desafio de pressão governamental sobre anunciantes privados e corte de anúncios estatais, que também era uma coisa importante para as empresas, pressão sobre os anunciantes privados, e eu falo, parece, pode parecer meio besta falar desse aspecto econômico, mas esse aspecto econômico é essencial, você tem que ter um empregador, um veículo saudável financeiramente, senão o cara não vai bancar você fazer matérias críticas, né, ao governo ou à empresa, né, porque ele, ele não tem dinheiro, ele está ali com o rabo preso, etc, então isso é essencial para a gente continuar independente. A outra coisa é realmente essas intimidações, essa violência que às vezes transborda para o mundo real, de governantes e de apoiadores dos governantes, né, eles incitam muito isso, né, você pode ir ali da imprensa ao inimigo do povo, né, esse é um outro, um outro desafio muito grande. O outro desafio é como é que você compete com informação, informação muitas vezes falsa, nas redes sociais. Desinformação circula muito mais rápido do que informação verdadeira, né, a gente tem vários estudos, tem um estudo famoso do MIT que mostra que a velocidade de uma notícia falsa é infinitamente superior a uma notícia verdadeira. Por quê? Porque uma notícia falsa normalmente, ela é muito mais emocionante, né, ou ela desperta raiva, ou ela desperta, nossa, que euforia, isso aqui corrobora as minhas crenças, então ela gera mais engajamento, né, o que é gerar mais engajamento? As pessoas têm mais curtidas, mais compartilhamentos, que por sua vez alimentam o algoritmo das redes sociais e aumentam o alcance dessas notícias. Enquanto que uma notícia verdadeira, uma checagem de informação, é mais sem graça, né, é uma coisa mais razoável, mais sensata, você ouviu os dois lados, três lados, quatro lados, checou, então um outro grande desafio é que a gente está numa competição desigual. Enquanto a informação verdadeira demanda, é muito mais trabalhoso você checar, informar, fazer, você tem que pagar as pessoas para produzirem, você tem o paywall, eu acho engraçado que às vezes falam assim, ah, é um absurdo essa matéria ter paywall, né, exigir ali pagamento da assinatura, gente, mas tem que pagar o salário de quem faz, né, notícia falsa, beleza, você pega uma notícia X, distorce e manda ver, notícia verdadeira não. Então o grande desafio é... Se você me permite, você me permite, e assim, e um pensamento equivocado de desconhecer que o jornalismo é negócio, e aí também a gente não pode conhecer que fake news também é negócio. Exatamente, excelente observação, o jornalismo é negócio, né, as pessoas, a não ser as poucas veículos que tem uma entidade filantrópica por trás, bancando, né, hoje em dia ainda é um modelo comercial, e fake news também, né, porque alguém está sendo muitas vezes pago para isso, para resultados ali políticos, e o desafio então é isso, fazer notícia verdadeira ou checagem, viralizar tanto quanto notícia falsa, né, sendo que a competição é desigual, ele simplesmente é, meu, zap, twitter, facebook, manda para frente, né, então acho que eu diria que esses três desafios. Muito bem, tem aqui a pergunta da professora Yara, Franco, ela dá bom dia, agradece pela participação no J-Fest, e diz que a pergunta está relacionada à influência dos Estados Unidos sobre o governo Bolsonaro. As eleições nos Estados Unidos acontecem daqui a pouco, daqui a poucos dias. Por enquanto, o candidato democrata, o Joe Biden, está à frente do republicano Donald Trump. Caso o Biden ganhe as eleições, quais podem ser os reflexos em termos da relação de Bolsonaro com a imprensa nacional? Obrigada, professora Yara, pela pergunta. Primeiro, eu só vou fazer uma ressalva. Eu e a torcida do Corinthians erramos em 2016, achando que a, então, candidata democrata Hillary Clinton ia ganhar. Então, apesar de o candidato democrata Joe Biden estar muito à frente, tanto nas pesquisas dos Estados importantes, que são cruciais ali para o colégio eleitoral, quanto na pesquisa nacional, eu ainda tenho uma abordagem bem cautelosa. Mas, supondo que, efetivamente, ele vença, uma das coisas que eu acho que é um efeito imediato é que o Brasil fica mais isolado, tanto na política internacional, quanto no seu comportamento bélico com a imprensa. Hoje em dia, o Brasil se escora muito no fato de que os Estados Unidos, que é um país líder internacional, compartilha das mesmas visões, sejam elas essa coisa de uma política externa que fala do ponto de vista de nós, somos o mundo ocidental, cristão, branco, embora a gente saiba que o Brasil não é isso, ou não é só isso, e também essa coisa de enfrentar a imprensa e agredir e tomar medidas muito polêmicas em relação à liberdade de expressão. Então, eu acho que você perde ali um fiador dessa política, né? Você fica o quê? O Brasil, a Hungria, a Polônia, é bem mais difícil você sustentar essa posição e essa agressividade ou essas medidas que violam liberdade de expressão e a política externa se você não tem um irmão grandão ali para se apoiar, né? Para se escudar. Então, acho que eu também posso estar errada, mas eu vejo uma certa moderação nesse tipo de atitude. A gente já está vendo isso um pouco desde junho, por causa do acordão, por causa dessa acomodação com o centrão, e acho que esse movimento, se de fato o democrata Joe Biden for eleito dia 3 de novembro, isso tende a se intensificar, principalmente em relação à política ambiental. O Biden já deixou claro, a base eleitoral do Joe Biden cobra muito esse comprometimento com o meio ambiente, então não tem por onde, não tem a menor possibilidade de um governo democrata americano fechar os olhos ou não questionar a política ambiental brasileira. Ok. A pergunta agora, Patrícia, é da Júlia Bahia, ela diz que ele é uma matéria na Folha sobre a circulação de informações falsas, disfarçadas de ciência na pandemia. Pensando também no momento atual que estamos vivendo, como você vê o aumento da desinformação como um cenário completamente novo e quase desconhecido, pode alimentar essa onda de desinformação. Como que é a pergunta? Júlia. Bom, Júlia, obrigada pela tua pergunta. O diretor da OMS, o Tedros, alguma coisa que eu não vou saber pronunciar o segundo nome dele, fala em infodemia, né? Além da pandemia, você tem essa epidemia de informações falsas. eu acho que você ter uma doença estranha, nova, misteriosa, é a coisa perfeita para gerar a teoria da conspiração, notícia falsa, né? Fica que nem pinto no lixo, porque você... Tudo, né? Pode... A gente teve várias ondas de... É interessante até, várias ondas de notícias falsas, né? Você teve uma muito grande que era o vírus foi fabricado intencionalmente no laboratório pelos chineses para ser usado como arma biológica. Depois você tinha aquelas raciais, né? Ah, sei lá, tal povo não sei de onde é mais vulnerável ao vírus. Aí você teve os tratamentos não comprovados. Detergente, tomar álcool, cloroquina, ivermectina, né? Todos esses vídeos aí de tratamentos para os quais não há comprovação científica. São N, eu me lembro que eram sete ondas de notícias falsas a respeito disso. Então, você juntar isso, né? Não ser misteriosa, ninguém sabe exatamente muitos detalhes ainda, nenhum tratamento, mas redes sociais, principalmente o WhatsApp, que é criptografado, então aquilo fica lá. Embora o WhatsApp tenha adotado algumas medidas para diminuir a viralização dessas mensagens que estão se disseminando muito, eu acho que é uma situação tempestade perfeita ali para você ter de fato uma infodemia. Muito bem. Tem aqui, Patrícia, a pergunta da Carolina Dias. Eu gostaria de saber sua opinião sobre a relação entre a cobertura da imprensa marrom e a manutenção dessa máquina do ódio. Obrigada, Carolina. A imprensa marrom, eu adorei, fazia tempo que eu não ouvia falar na imprensa marrom. Antigamente, a imprensa marrom era tipo aqueles tabloides, jornal, que botava foto de mulher de biquíni na capa e tinha uns títulos bem até engraçados e hoje em dia eu acho que a imprensa marrom são os veículos partidários, que você tem infinidade de folha não sei da onde, folha política, folha não sei, república não sei da onde, que são parte essencial da máquina do ódio. Você precisa disso, porque como é que funciona essa máquina do ódio? A gente fala muito sobre o tal gabinete do ódio, esse termo aí foi descoberto, era um termo que se usava ali em Brasília, apareceu uma matéria do Gustavo Uribe na Folha no final do ano passado, e é simplesmente o gabinete de alguns assessores do presidente Jair Bolsonaro, liderado pelo Tércio Arnô e os dois Mateus, que eram apoiadores do Bolsonaro de primeira hora, lá atrás, anos atrás, criaram a página Bolsonaro Opressor, aí eles começaram, o filho, o filho do presidente Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro, começou a trabalhar com eles, contratou para o gabinete dele lá no Rio, na Câmara dos Vereadores, e começou a trabalhar redes sociais, e depois eles foram absorvidos pelo Planalto durante a presidência, e eles ficam ali fazendo um planejamento da estratégia digital, de comunicação digital do governo, olha, hoje faz análise de redes, hoje a gente quer enfatizar tal tema, hoje a gente quer detonar essa pessoa aqui, sei lá, o Felipe Neto, porque o Felipe Neto falou mal do governo do New York Times, então vamos, então eles ficam ali traçando estratégias, mas isso, por que as redes são tão eficientes, por que a desinformação é tão eficiente? Porque é muito descentralizado, muito mais descentralizado, então você tem, ok, um gabinete do ódio, mas aí você tem várias, as contas de redes sociais, o próprio presidente Bolsonaro, mais os filhos dele, mais os grandes aliados políticos, que tem milhões de seguidores, que aí vão lá e replicam essa mensagem, aí os blogs de direita, os veículos, República de Curitiba, Jornal da Cidade, Terça Livre, todo esse ecossistema aí de veículos bolsonaristas, pega isso e de novo amplifica, aí você tem influenciadores, algumas contas pessoais de grandes apoiadores que amplificam, e por fim você tem pessoas de carne e osso que são apoiadores e que acreditam naquilo e amplificam, agora dentro desse ecossistema você tem uma infinidade de veículos bolsonaristas que amplificam isso, é essencial, isso é outra coisa que funciona como uma espécie de censura, porque você inunda as redes sociais, você bombardeia por todos os lados as versões que você quer emplacar, os fatos alternativos, isso vem de uma estratégia dos russos que eles aprimoraram durante a anexação da Crimeia que chama Firehose of Lies, que é mangueira de incêndio, então você simplesmente bombardeia as pessoas por todas as redes com a versão que você quer emplacar, então você ter uma infinidade desses imprensa marrom barra jornais partidários ou ativistas é essencial. Sim. A pergunta aqui da Eliane Estevam envolve as eleições municipais desse ano, eleições municipais de 2020, que a Eliane diz que elas serão realizadas em um contexto atípico de pandemia, ao mesmo tempo que me parece que é um fenômeno que nós já experimentamos, com ampla disseminação de fake news no período eleitoral, com certeza agora relacionadas à saúde e à política. Ela pergunta como é que essas fake news podem impactar as eleições. Eliane, obrigada pela tua pergunta. A gente fez uma matéria recentemente mostrando como isso continua em ação. Faz umas duas semanas mostrando várias empresas que continuam vendendo disparos em massa de WhatsApp e também vendendo serviço que é até assustador, que é você fazer raspagem de nomes e celulares das pessoas do Instagram e do Facebook. Tipo, o meu, o seu, o nosso, o telefone celular. e para com isso fazer disparos ali, mensagens ou pelo Instagram ou pelo WhatsApp. Então, assim, a gente sabe que, obviamente, isso está rolando muito embora eu acho que a situação é diferente de 2018. Por um lado, você tem como, você falou, Eliane, no meio de uma pandemia grande parte da maior parte ainda da campanha é online, né? Porque reduz muito os eventos presenciais. Então, isso favorece a disseminação de notícias falsas. Por outro lado, o TSE no fim de novembro proibiu envio em massa e várias outras coisas. O próprio WhatsApp está processando várias dessas agências. Você tem no TSE agora uma divisão encarregada de desinformação, né? Com gente lidando diretamente com isso. Então, há pelo menos uma maior conscientização e maior controle. Se isso vai ser eficiente ou não, já não sabemos, mas pelo menos existe uma tentativa. O que me assusta também é a evolução tecnológica, né? Porque, pensando, a gente tem agora eleição municipal, eleição presidencial. Qual vai ser o grande instrumento de disseminação de desinformação? Porque isso não vai embora, isso a gente sabe. E as coisas só vão mudando, né? Nos Estados Unidos agora eles têm os aplicativos dos candidatos, o negócio começou na Índia, né? E com esses aplicativos também pega dados das pessoas e distribuições. então, é uma evolução e a gente fica brincando de gato e rato, né? Continuar investigando. Olha, já são 9h27, eu sei que você tem um outro compromisso em seguida, Patrícia. Então, eu queria fazer aqui duas últimas perguntas. Uma é do Lucas, a primeira é da professora Ana Maria Oliveira, que ela pergunta o seguinte, Ana Maria pergunta o seguinte, você trabalha num jornal impresso, qual a importância do veículo impresso diante dos digitais, em que aspectos um complementa o outro? E vou para a última pergunta, em função aí do nosso horário, e lamento não poder fazer as outras que estão aqui no chat, é do Carlos Eduardo Noronha, ele gostaria que você falasse um pouco da sua experiência internacional em cobertura de guerras e eleições, quais os principais desafios e aprendizados? Pouco tempo para falar, mas, enfim, é a pergunta do Carlos Eduardo. Queria poder ficar mais tempo já, já peço desculpas, assim, então eu vou tentar dar uma resposta mais rápida, de repente a gente consegue incluir mais uma pergunta. Em relação à pergunta da professora Ana Maria, desculpa, repete para mim a pergunta. Desculpa. Ela pergunta o seguinte, qual a importância do veículo impresso diante dos digitais e em que aspectos um complementa o outro? Então, a gente sabe pelas pesquisas que é bastante declinante a importância dos veículos impressos, né, você tem um leitorado que ainda se apega muito ao veículo impresso, em relação à receita, ele é muito importante, ele ainda traz boa parte da receita dos jornais, maior, às vezes, do que do online, mas a gente sabe que a tendência é você ir reduzindo, reduzindo, e o online tomar conta. Tem aquela pergunta de um milhão de dólares, vai acabar o jornal impresso? Tudo sabe que vocês estão mais equipados para responder isso do que eu. O que eu te falo do meu dia a dia ali e da nossa experiência de cobertura de indústria de mídia, né, é que, obviamente, a parcela, a importância do impresso é declinante, mas ainda responde para uma parte bastante importante da receita dos jornais. a pergunta do Carlos Eduardo, certo? Sim. Putz, experiência internacional, nossa, sei lá, eu aprendi tanta coisa aqui e lá, né, assim, eu fico pensando tantas coberturas, eu me lembro especificamente de uma cobertura que não foi internacional e que eu achei muito marcante que foi a cobertura da epidemia de Zika no Nordeste, né, e algumas das matérias que eu fiz no interior de Pernambuco de mães que tiveram bebês com microcefalia e que eu tinha acabado de voltar da cobertura do ebola, acabado não, mas fazia um tempinho, pouco tempo que eu tinha voltado da cobertura do ebola em Serra Leoa e eu fiquei muito impressionada com a falta de recursos, né, eu falei, nossa, é um país que passou por anos de guerra civil e agora essa epidemia horrível num sistema de saúde totalmente, né, os caras não tinham uva, não tinham, todo mundo ficava contaminado, então eu cheguei muito impressionada e deu um tempo que eu fui para o interior de Minas, do interior de Pernambuco e alguns lugares, especificamente na Serra Talhada, você tinha um hospital que era um hospital de referência para atender esses bebês e não tinha pediatra, né, então eu vi aquilo, a pessoa que era uma mãe com o pai era motorista de mototáxi com um bebê que tinha convulsão todo dia, ele tinha que dirigir cinco horas até chegar em Recife, então eu acho assim, as experiências internacionais são maravilhosas, são sempre maravilhosas, mas às vezes a gente glamouriza, né, um pouco e tem umas coberturas tão incríveis aqui dentro, né, tem tanta coisa bacana, assim, vou te falar que eu estou super frustrada que esse ano eu não vou poder cobrir a eleição americana ao vivo, seria a quarta eleição americana, porque nós não podemos entrar nos Estados Unidos, nos setores, quarentena de 14 dias, então é uma coisa que é muito emocionante, mas às vezes a gente tem tanta coisa aqui dentro para cobrir, né, tão incrível e a gente glamouriza muito, né, mas assim, eu daria um conselho às pessoas que perguntam, ah, eu queria começar a cobrir isso, como é que eu faria, né, olha, um jeito bacana é, se você pensar numa pauta muito legal, agora, depois da Covid, tá, gente, pelo amor de Deus, uma pauta muito legal de ir para algum lugar, vai, fala com o jornal, qualquer coisa, me manda um e-mail, depois eu passo o e-mail para o professor e oferece as matérias, como frila, sabe, é um jeito de você ir começando, né, obviamente, assim, não vá para o meio da guerra da Síria na louca, tá, não estou incentivando isso, mas assim, tem N matérias, você quer fazer um monte de matérias, sei lá, na África, Angola, Moçambique, e oferece para os jornais, acho que é um jeito de começar a botar o pé aí nessa seara internacional, é uma ideia. Tá certo, olha, Patrícia, assim, muito grato, viu, em nome aqui da Viviane, dos professores, né, todos daqui da, do jornalismo, da FCA, dos alunos, pena que a gente não pode estender, mas é isso mesmo, é o combinado, mas assim, foi uma manhã riquíssima para nós aqui, e parabéns pela sua trajetória, eu acho que isso dá uma motivação em termos assim, primeiro, das possibilidades do jornalismo, e segundo, do quanto ele é imprescindível, como eu falei, para a cidadania, para a democracia, e para a saúde mental nossa. É verdade, verdade, Mozaile. Bom, primeiro, desculpa, eu queria, está super legal, as perguntas estão excelentes, eu queria poder ficar mais meia hora aqui, gente, então eu já peço desculpa por não poder ficar mais, de novo, se vocês tiverem aí ideias de pauta incríveis, eu vou depois deixar meu e-mail para passar para o pessoal, se eu não responder da primeira vez, vocês mandam de novo, porque às vezes cai ali no caos da caixa de mensagem, e queria agradecer muito o convite, é uma honra poder falar, espero que, apesar de não ter falado muito, que tenha sido interessante, e qualquer coisa, vocês me passam no e-mail, muito obrigada, Viviane, Mozaile, e todos os alunos da PUC, e eu já confesso-te, obrigadão. Tá bom, bom dia para todos, bom dia para todos, gente, obrigado demais pela participação aí, a gente encerra aqui a nossa live, bom dia. Obrigada.